Ação Azul 5 estrela, hoje cabeça cheia né, vitória, tudo tranquilo, tudo indo muito bem, o Cruzeiro vencendo o Corinthians pelo placar de 1x0, sem ser incomodado nenhuma vez pelo time corintiano, e de repente, no apagado das luzes, 30 segundos para acabar o jogo, Gilberto recebe uma bola na ponta esquerda, até falei, Gilberto agora vai tranquilizar aí, vai jogar nas pernas do jogador, a bola sair, mas não, Gilberto com uma moleza inacreditável, perde a bola para o lateral do Corinthians, o lateral do Corinthians pega, faz o lançamento na esquerda, o Giovani entra, dá um corte para o lado, porque o Palácio estava sozinho na marcação, faz o cruzamento, e chega o jogador do Corinthians lá, para marcar o gol do Corinthians. Uma coisa inacreditável acontecer com o nosso Cruzeiro, ontem, infelizmente, foram três pontos que deixamos de conquistar, eu coloco aí na frente, o Pepa está se tornando antipático, antipático, essa é a palavra para ser colocada, porque ele é o homem da mesmice, ele é o homem que não muda, não muda o comportamento, hora nenhuma, ele não deveria tirar o Arthur Gomes, porque o Arthur Gomes estava em condição de jogo, o Bruno Rodrigues sim, precisava sair, porque estava exausto, cansado, durante a partida, ele tirou o Arthur primeiro para colocar o Machado, por que não poderia ser o Fernando Henrique, por que não poderia ser o Daniel Júnior, por que não poderia ser um outro jogador, porque tinha que ser o Machado, aí quando ele é perguntado, ele é o jogador que eu mais confio, pô, puta merda, e os outros jogadores, Pepa, como é que vai ficar se você é agregador de grupo? Como é que vão ficar se não tem oportunidades para jogar uma partida de futebol? Totalmente incoerente. Depois, todo mundo já não acredita mais no Gilberto, ele resolve no final do jogo colocar o Gilberto, o Gilberto entra com aquela moleza escandalosa, ele no primeiro lance, que ele foi na direita com o papagaio, o papagaio não, foi o, me parece o Palácio, a bola chega para ele, resvala nele, a bola resvala, bate na canela, bate no... não tem, não está em forma, não tem condição de jogo, o Gilberto está mostrando cada vez mais que é um ex-jogador, não é jogador mais de competitividade em uma partida de futebol, e aí a gente viu, nós vimos mais uma vez, o Gilberto perder bolas inacreditáveis, que nenhum jogador de futebol possa perder ali. Ele queria correria, ele queria consistência, colocou o Machado, então eu não quero aqui estar contestando o Machado não, porque o Machado é um bom jogador de grupo, é um jogador que realmente é importante, mas ele tem que rodar o elenco. O Kaique, por exemplo, ali no setor de meio campo, ele colocava o Kaique na lateral esquerda e o Marlon fazendo o terceiro homem ali para segurar, para segurar o jogo no final. Ele não, ele não mexe por esses lados, ele não tem a percepção cognitiva para fazer algo diferente de uma partida de futebol. Ele é o mesmo do mesmo, essa mesmice idiota. O Pepa, ele está abraçando a sua derrocada. Ele, eu não sou de pedir saída de técnico, mas o Pepa não pode continuar com essas atitudes. Essas atitudes são atitudes que não convêm para um time da envergadura do Cruzeiro. Um técnico meio bitolato com uma coisa, ele coloca aquilo na cabeça e acha que tem que ser aquilo. Ah, nos treinamentos estão treinando bem. Que porra de treinamento, eu não quero saber nada de treinamento não. Eu quero saber no jogo, eu quero saber no jogo se o cara está correspondendo. Porra de treinamento, cara, que isso? Treinamento não, eu não quero saber nada de treinamento não. Ó, namora, 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 mas não beija. Que negócio é esse? Joga muito, perde como sempre, empata como sempre. Ó, eu, sinceramente, Pepa, eu não sou de mudança de técnico, eu não vou pedir ainda aqui, no tempo da bola, a cabeça do Pepa. Mas Pepa, se cuida. Não caminha para esse lado. Você está sendo muito antipático. Antipático. Você está causando raiva no torcedor. Você abraça cada coisa inacreditável. Você está causando uma raiva muito grande no torcedor. insistindo, não muda. Como é que fica um Stênio no banco de reserva, pensando, porra, a gente só coloca fulano de tal. Como é que fica um Daniel Júnior, depois você não quer indisciplina? Você não quer rejeição? Você não quer que esses jogadores falem a verdade para você? Você está louco, Pepa. O Daniel Júnior, a categoria que esse menino tem, a categoria que esse menino tem para segurar a bola, um exinho meio-esquerda. O Fernando Henrique, por que não o Fernando Henrique? Por que não o Fernando Henrique? Por que não o Kaique e o Marlon no meio-campo? Por que não? Por que só essa insistência e essas mesmices de sempre? Troca seis por meia dúzia. E meia dúzia que realmente não consegue fluir no time. Eu nunca vi na minha vida um técnico da cabeça tão conservadora, tão sem, vamos dizer assim, ele não tem aquela carta na manga. Ele não tem aquilo que pode fazer diferente. Ele coloca o mesmo do mesmo. Sabemos que o grupo do Cruzeiro é um pouco limitado. Mas tem que rodar, tem mais gente, tem mais pessoas, podem fazer alguma coisa diferente. Mas ele não faz. É isso aí, galera. É indignação. Agora é juntar os cacos, né? Do que sobrou. É levantar o astral dos jogadores, porque nós vamos ter uma partida dificílima contra o Grêmio e ver o que vai acontecer lá. Esperamos que seja uma partida positiva. Santo Braga, aqui para o Tempo da Bola GB. Fui, nação!